Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui, um apontamento para o C640.5W banda C em uma antena de chapa de 1,60m. Para você que quer a TV Novo Tempo e também o canal executivo da Novo Tempo, muitos estão pedindo aqui, vai a instalação. Bom, essa aqui é uma antena de chapa de 1,60m. Está apontado para o satélite Taron C2, banda C, 70W. Vou virar ela para o lado direito e apontar para o satélite C640.5W. Para o C6 é necessário usar essa plaquinha de teflon, colocar no LNBF. Sem essa placa não dá para sintonizar o C6. Se você não tiver essa placa de teflon, você pode fazer com cerâmica, ok? Essa plaquinha vai aqui dentro, desta forma, nesta posição. Repara que aqui dentro tem um vinco aqui, ó. É onde a placa do teflon vai encaixada. E aí você vai colocar ela dentro do vinco aqui, ó. Olha a posição que vai ficar a placa de teflon. Ok? Agora é só colocar lá na antena lá, no LNBF que está lá no C2. Isso aqui eu só fiz um exemplo para vocês verem como que coloca a placa de teflon. Antes já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o seu joinha e não esquecer de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a placa está meio frouxa, ó. Mas lá tem que colocá-la bem firme. Vamos precisar também de um inclinômetro para colocar na base da antena, para ver a elevação do C6. Aqui o 70W para mim está a 60 graus, 60.1 graus, mais ou menos aqui, ó. E o C6 não, 70W. Está a 60 graus. E o C6 está a 61. Ou seja, apenas um grau de diferença. Só um trisquinho mesmo de mudança de elevação. Cada cidade a elevação muda. Para saber a elevação, você entra no site de DigiPointer, coloca o seu endereço para saber a elevação correta da sua cidade. Ou baixa o aplicativo DigiPointer no seu celular. Bom pessoal, já coloquei na elevação do C6, 61 graus aqui na minha cidade. Aqui ainda está no C2. Agora eu vou girar para o lado direito. Antes eu vou mostrar a TP aqui, ó. Que eu vou usar para apontamento. TP 3682, 3030 da polarização horizontal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Para vocês verem o sinal quando eu for girar. É um SatLink 6933. Ele está com bip sonoro. Vai dar aqui. Dá reflexo. Aí. Vamos girar aqui, ó. Vamos girando devagar. Olha a quantidade de... A quantidade que anda até o C6. E anda bastante, ó. Girou bastante a antena. Aí já achou o sinal. 33%. Deixa eu ver se é 37. 37. 37%. 37%. Vou fazer o ajuste fino agora do LNBF. Mostrar aqui a posição que ele está, ó. Mostrar aqui a placa de teflon. Vocês vão ver por baixo. A placa de teflon para o C6. O ideal, pessoal, para esse satélite é uma antena acima de 2,30m. Essa aqui é uma de chapa de 1,60m. Que equivale a uma telada de 1,70m. Mas para esse satélite, para pegar todas as TPs, o ideal é uma antena acima de 2,30m. Mas mesmo assim, vamos lá no receptor fazer a busca de canais. Bom, estou aqui no receptor já fazendo a busca de canais. Do C6, é claro que não vai pegar muitos canais devido ao tamanho da antena. É uma antena de chapa de 1,60m. Como eu falei antes, o ideal é uma antena de 2,30m acima. Ok? Mas vamos ver quantos canais vai entrar aqui nessa busca cega. Vou dar uma pausada aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Que eu vou mostrar para vocês os canais que pegou. Já vai aparecendo aí as TVs e os rádios que já estão entrando aí. Até que surpreendeu aqui, pessoal. Já entraram 18 canais aqui, entre codificados e abertos. Já entrou 36 canais de TV e 26 de rádio no momento. 47 canais de TV, 34 de rádios. Tem muitos canais abertos, inclusive em português, nesses satélites também, viu pessoal? Não é só canais internacionais, não. Aí finalizou, finalizou a busca. 47 canais de TV e 34 de rádios. Vou dar uma zapeada aqui, mais ou menos, nos canais. Até canais em HD, canal em português, Ideal TV. Ideal 1 segue. Já é canal codificado. Canal Telemax, canal Argentiníssima, TV MS aqui, né? TV Grande Rio. TV Grande Rio é afiliada da Globo. TV Nazaré. Maia TV. Enfim, são canais em português e outros, em outros idiomas também. Esses que tem o cifrão são canais codificados. Esses não abrem. Ó, TV Novo Tempo. Pra você que é da Adventista, gosta do Novo Tempo. E em espanhol. Uma antena de chapa de 1,60m. E também TV Novo Tempo em português. Canal executivo da TV Novo Tempo. São 4 canais da TV Novo Tempo aqui. Ficou muito bom até de canais. Achava que não ia pegar tantos assim. Mais canais codificados. Outro canal em espanhol aqui. GloboVision. GloboVision também. Espanhol. Canal aberto. Aqui apareceu vários canais. Não tem nome. Tem numeração. E parece que são os mesmos. São vários números com o mesmo canal. TV União em HD. TV União em português também. E é isso aí. Esses são os canais que pegou. Nesse apontamento. Do C6. Pra banda C. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu joinha. Como eu falei antes. E não esqueça. De. Ativar o sininho. Tchau. Obrigado.